Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amigos? Espero que sim, que estejam todos ótimos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero falar para vocês, gente, por que cortar a haste floral da sua falenopsis quando você for fazer o seu replante. Vou mostrar resultados, gente, impressionantes nesse vídeo para vocês, para vocês verem a diferença. Pessoal, tenho notado aqui que eu posso estar enganada, mas a gente que é mãe de orquídea sabe que a gente conversa com elas e elas respondem. Elas conversam também com a gente. E o que elas me disseram? Gente, tenho dois replantes aqui, um que eu cortei a haste floral e outro que eu não cortei. Quero mostrar para vocês. Isso aqui é o meu pallet, da minha garagem, onde eu cultivo as minhas falenopsis. Tenho algumas floridas, algumas com hastes florais, alguns replantes recentes. Quero mostrar para vocês. Essa aqui está começando a abrir, essa coisa mais linda do mundo. Ela não para de florir. Gente, muitas hastes florais já secaram, mas ela continua saindo hastes. Gente, quero mostrar também o acidente que aconteceu aqui. Gente do céu, aquela falenopsis que estava no coquedama, vou mostrar aqui para vocês, lá no fundo da minha casa, olha isso aqui, gente. E eu coloquei ela aqui, só que eu não tirei o pendurador e eu pendurei ela aqui no improviso, não pendurei direito, ela caiu. Gente, ela quebrou o miolo. Gente, eu vou mostrar para vocês onde ela está. Ela está aqui, não fiz replante ainda, tá? Coloquei ela aqui dentro do vaso, ela está solta. Olha aqui, ela até rachou a folha quando ela caiu, tá? Mas, graças a Deus, que o caule dela ainda ficou com algumas raizinhas que eu vou conseguir fazer um replante legal nessa menina. Vou deixar ela quietinha aqui, depois a gente vai fazer um replante bem legal nela. Gente, mas hoje eu quero mostrar e quero provar nesse vídeo para vocês o quanto é importante vocês cortarem, tá? A haste floral, principalmente quando você vai colocar num vaso novo, quando você vai fazer o replante. Essa aqui foi aquela transformação que a gente fez dessa menina, olha que bonitinha que ela está, tá? Quero mostrar ela para vocês que eu estou colocando aqui no meu pallet. Essa aqui, gente, eu fiz replante, eu acho que eu não gravei vídeo, não lembro, tá? Mas essa aqui, ela estava bem debilitadinha, lá no fundo da minha casa, tá? Naquele cantinho de falso e ela já está reagindo. Gente, o enraizamento dessa aqui foi super rápido, olha isso aqui para vocês verem. Cortei também a haste floral, olha ali já, várias raízes apontando do caule, tá? Usamos a argila expandida e o esfagno. Gente, mas eu quero mostrar para vocês, principalmente nesse vídeo, essa aqui. Lembram que a gente replantou ela com flores, olha que linda. Gente, não tive coragem de tirar a haste, tá tão bonita, tem muita flor, né? Gente, mas olha aqui, ó. Quero mostrar isso aqui para vocês. As raízes que eu retirei do vaso, que estava em vaso, né? Gente, elas secam mesmo, é normal, porque ela mudou de ambiente, está em um ambiente um pouco mais aberto, ela vai secar sim. Mas ela teria já que ter surgido novas raízes. Quero mostrar aqui para vocês que eu não vejo nada. Por que, Elis? A Elis não cortou a haste, gente? Olha aqui, não tem raiz nova aqui, só tem as raízes mesmo que ela estava. E eu percebo também que a folhinha está começando a ficar um pouquinho triste, tá? Um pouquinho mais mole, né? Está desidratando, então eu vou cortar. Gente, mas não adianta muito a gente fazer isso. Sabe por quê? Eu já anotei aqui no meu cultivo e eu estou passando a minha experiência para vocês nesse vídeo. Agora que eu vou cortar a haste floral, depois de um tempo do replante, ela vai demorar para começar a enraizar. Eu vou ter que ter muita paciência com essa menina, tá? Depois que a gente faz replante com a haste e demora para cortar, parece que ela volta na estaca zero. Ela começa aí que ela vai começar a se acostumar no novo ambiente. Parece que elas estão em dormência, gente, quando elas estão floridas, tá? Quero mostrar um replante também, esse aqui a gente também fez no canal, também surpreendente de resultado. A gente fez recentemente esse replante, eu vou pegar ela aqui para vocês verem, tá? Não vou cortar vídeo, não vou editar vídeo, não. Vou mostrar tudo aqui para vocês. Gente, essa menina foi replante recente, nós cortamos a haste floral. Olha lá que linda essa raiz saindo. Outra já apontando pequenininha ali do caule. Raízes antigas também costumam bifurcar. Vegetal super saudável, super firme, não está murchando, como aquela ali. Então, se a gente corta a haste floral, quando a gente acaba de fazer o replante, gente, no momento, deixa eu colocar ela aqui, só um minutinho, tá, gente? Me desculpem aí que eu preciso pôr ela aqui no lugar. Quando a gente faz o replante nela, imediatamente já é muito bom, gente, para a gente não sofrer, para a gente não ter trabalho, já cortar a haste floral. Essa aqui também, lembram daquela que a gente fez no isopor? Olha aqui, gente, que resultado sensacional. A raiz já está bifurcando a raiz velha e as outras raízes todas com coifas enormes, verdinhas e já se desenvolvendo. Então, a orquídea, gente, quando a gente corta a haste floral, ela renasce, ela já começa a reagir. Agora sim, com o tempo, é claro, ela vai surgir novas hastes florais, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tão linda, branca, maravilhosa. Gente, é super importante, eu super aconselho. Você vai fazer o seu replante da sua orquídea florida. Gente, se você está com dó de fazer o replante, a sua orquídea ainda está florida, não precisa fazer, mas não faça replante. Dica de ouro para vocês, tá? Deixe ela no seu vaso, deixe ela aí dentro da sua casa, enfeitando a sua casa, regue bem pouco, não regue muito a sua menina, porque dentro de casa ela demora demais para secar e se você ficar regando, você pode apodrecer a raiz da sua menina. Então, deixe ela dentro da sua casa, tranquilinha. Quando a floração estiver passando, as florzinhas estiverem já murchando e você for fazer o replante, corta a haste floral sem dó. Gente, não tenha dó de cortar a haste floral. Quero mostrar outro resultado também, que eu cortei a haste floral, gente. Essa aqui, naquele mesmo vasinho de fibra de coco. Gente, foi super rápido o enraizamento dela. Fiz vídeo dessa planta para vocês. Olha que lindo, tá? Aqui dentro também tem várias raízes novas. Gente, isso aqui que é o mais importante quando a orquídea vem para a sua casa. É o seu resultado do seu cultivo, do seu replante, dos seus cuidados, tá? Então, queria muito deixar aí hoje, nesse vídeo, explicado e comprovado com essas imagens, a partir aqui do meu cultivo, da minha experiência, que sim, gente. Vai fazer replante para outro vaso, para outro ambiente, corta a haste. Deixa ela livre. Deixa ela se acostumar e se desenvolver aí, sem nada, tomando a sua energia, tá? Se você não quer cortar a haste, fica a dica de deixar ela dentro da sua casa, enfeitando. Muito cuidado com a rega. A gente regue aí uma vez na semana, ou uma vez a cada dez dias, tá? Dentro de casa, ela demora demais para secar. E se você regar muito, você vai perder raiz. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Espero ter ajudado com essa dica. É muito importante esse fator. E eu espero vocês amanhã, às oito da noite, para o nosso vídeo novo, com a graça de Deus. Tchau, tchau, gente! Até amanhã!